Olá pessoal, veja como fazer um trocador de lâmpada. Não tem segredo, faça você mesmo, não precisa de escada, beleza? Com apenas um cabo de vassoura, você vai conseguir trocar a sua lâmpada, sem precisar de usar escada, beleza? Cabo de vassoura, uma luva de 3,4 para meia, um pedaço de cano, 3,4, uma bucha de redução de 40 para 3,4 e um pedaço de cano de 50 milímetros. Você vai só serrar, pessoal, em quatro vezes a lateral do cano aqui, mais ou menos 15 centímetros e está pronto aí seu trocador de lâmpada. Não precisa de escada, pessoal. 3,4 metros de altura, você consegue trocar sem precisar de usar escada, beleza?